Vamos ser francos. O que você já sabe a respeito da costa amalfitana no sul da Itália? Então confira agora todas as dicas e informações dessa linda região. Olá, meu nome é Geraldo e este é o terceiro episódio da nossa série Viagem à Europa 2018, cuja playlist tem o card apresentado agora na sua tela. A costeira amalfitana fica na península de Sorrento, uma sequência de penhascos que entram no mar ao sul do Golfo de Nápoles. É um dos roteiros preferidos pelos turistas, em especial os brasileiros. A costa amalfitana, que percorre aproximadamente 60 quilômetros ao longo das margens do mar Mediterrâneo, é um verdadeiro cartão postal italiano. Para chegar na costa amalfitana, a melhor opção é o uso de trens. A partir de Nápoles, você pode usar a Circo Vesuviana Express, com destino a Sorrento, ou, fazendo o trajeto oposto da costa, viajar pela Tremitália até a cidade de Salerno. Se a sua opção for viajar de carro, a rodovia é considerada uma das estradas mais belas do mundo. Mas faça isso de forma segura ao dirigir, já que além de bonita, também é bastante difícil e sinuosa. Também é possível o uso de embarcações entre Nápoles e as cidades da costa amalfitana. Já que elas são uma forma bem comum de se viajar nessa região. Muitos são os passeios e atrações da costa amalfitana. Apresentaremos neste vídeo o destaque de quatro cidades que você não deve deixar de conhecer no sul da Itália. Aqui no canal Via Prateada, fornecemos as melhores dicas e informações para você realizar a sua viagem. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos apoie e incentive deixando seu like, se inscrevendo no canal e deixando comentários a respeito do que você gostaria de assistir aqui. Historicamente uma cidade portuária do mar Mediterrâneo, Amalfi apresenta importantes pontos turísticos ao longo de suas principais regiões. A Praça Central de Amalfi é um dos passeios imperdíveis para qualquer turista. E nela você pode encontrar a Igreja Duomo de San Andréa. Vale muito a pena visitar cada cantinho da cidade, com uma arquitetura com influências bizantinas, árabes e barrocas. Além do que, a cidade também possui uma das melhores praias da costa amalfitana. Rositano também é bastante requisitada pelos moradores e turistas da região. É puro romantismo que se manifesta em suas vielas e pontos turísticos muito especiais. Ao longo de um passeio pela região, é possível encontrar vários restaurantes com o melhor da culinária italiana e lojas artesanais para os turistas fazerem as suas compras. Um local imperdível para se conhecer é a Igreja de Santa Maria Assunta, construída em homenagem a San Vito, e que abriga, além de várias obras sacras, uma estátua bizantina de mamadona negra. Ravello está localizada em uma das regiões mais altas da costa, e já serviu de inspiração para vários artistas da Itália e do mundo, como Richard Wagner. O mais incrível é que Ravello apresenta paisagens magníficas, e por isso, leve sempre a câmera fotográfica para fazer ótimas fotos. Quanto ao que fazer na cidade, a sugestão de ouro é apreciar a piazza principal, que abriga vários jardins, cafés e restaurantes. Além de ser um excelente passeio romântico, é também bastante relaxante para ir com toda a família. Situada no alto de um penhasco à beira-mar, Sorrento esbanja cultura, beleza e tranquilidade. Sorrento é uma cidade totalmente turística, e um ótimo ponto de partida para conhecer a Costa Malfitana, já que dista 20 quilômetros de Positano e 33 quilômetros de Amalfit. Você encontrará inúmeras lojas e elegantes boutiques que vendem roupas de verão, peças leves, sandálias e acessórios artesanais, bem como cerâmicas e lembranças de todos os tipos. Música 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 Passeie pelas vielas no seu próprio ritmo, e compre o que seu coração mandar. Mas Sorrento não para por aí. Os restaurantes da cidade oferecem uma gastronomia característica da região do Mediterrâneo, com pratos à base de peixes e frutos do mar, além do mundialmente famoso Nhoque a la Sorrentina, que não podíamos deixar de saborear, não é mesmo? Música O centro histórico é um labirinto de becos estreitos que abriga variadas atrações relacionadas à arte e à cultura, como a Chiesa de San Francesco, uma igreja do século XIV com um tranquilo mosteiro. Música 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 Desfrute o ambiente e ande pelas ruas, sentindo o clima da cidade, o aroma dos limoeiros e laranjeiras, que estão por toda a parte, e a deliciosa brisa que sopra do mar. Música 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 Esperamos que tenham gostado deste conteúdo. Contamos com a presença de vocês em nosso próximo encontro aqui no Via Pranqueada, Viver Mais e Melhor. Música